Boa tarde. O tema da nossa conversa hoje é a honra. Está hoje na moda de invocar os valores que os meus paizinhos mencionaram quando alguém se sente incomodado com os comportamentos terceiros, ou seja, dos filhos dos outros. Ora, existe um valor sem o qual nenhum dos outros é sustentável, uma vez que é a trave mestra do edifício dos valores. Refiro-me, obviamente, à honra. Quando fui professor do ensino secundário, houve um ano letivo, na década de 1990, em que o tema da área escola foi precisamente os valores. Na minha turma do 12º ano, registra-se, não havia um único aluno, se fossem só os alunos já não era mau, que soubesse o que queria dizer honra. E sendo a honra, a trave mestra do edifício dos valores, quando ouço a lenga-lenga dos valores que os meus paizinhos me ensinaram, apetece-me sempre perguntar, quais foram os valores que os seus pais lhe ensinaram? A pergunta, no entanto, seria a retórica. Porque basta olhar para aquilo que foram os últimos 40 anos da nossa democracia para perceber que a honra está praticamente erradicada do território nacional. E sem honra não há gente honrada. E sem uma maioria de gente honrada, não é possível existirem comunidades sãs nem instituições íntegras.